Incríveis, eu vou compartilhar uma técnica que para mim tem ajudado bastante e te ajuda a soltar, quer dizer, complementa o vídeo sobre soltar e ajuda também a você se conectar com o seu ser maior. E essa é uma pergunta que vocês têm feito também, então vamos falar sobre isso. Essa é uma técnica que eu aprendi numa entrevista que era mensagem canalizada, de você saber, por exemplo, quando você está meditando, que os seus pensamentos começam a vir e de repente você começa a planejar coisas na cabeça e começa a ficar entretida com aquilo, até você percebe, não, peraí, eu estou meditando, aí você tem que sair dali. E não tem um lance que você fala assim, olha só, observa os seus pensamentos, percebe o que você está pensando. E aí você percebe que tem aqui os pensamentos passando e tem uma parte que está observando. Então você percebe que na verdade tem duas partes, tem o observador e tem os pensamentos. Quem é você ali? Achei muito legal isso. E aí você perceber isso como se fosse o céu e as nuvens. E aí você imagina que os seus pensamentos são as nuvens e que as nuvens vão ficar passando. Mas você é o céu. Então você está lá, sendo o céu e permitindo as nuvens. Às vezes vem umas nuvens pesadas, carregadas de chuva, mas essas também passam. De repente não tem nuvem nenhuma. E aí de você perceber, então, nessa hora que você está querendo ser observadora, você está querendo entrar em contato com o seu ser maior, meditar, permitir os pensamentos passarem. E você lá, sendo o céu, isso dá uma paz. Isso te ajuda a perceber que você não é seus pensamentos. Então deixa os seus pensamentos te controlarem e de você simplesmente permitir. Então tem tudo a ver com soltar. E tem tudo a ver com... Aí sim, esse céu que deixa, que permite, que observa, é o seu ser maior. Então, percebendo assim, fica fácil de ter esse contato. De perceber que você consegue acessar essa parte sua. A parte que observa, a parte que observa, a parte que permite, a parte que não é aos seus pensamentos. Espero que tenha ajudado. Comenta, me fala se você vai usar, se você gostou. E até o próximo. Tchau!